Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Ministério da Saúde investiga dois casos de raiva humana em Minas Gerais. Saúde no ano passado foi confirmado o caso de raiva humana no município de Chapadinha, no Maranhão, mas o paciente teria entrado em contato com uma raposa infectada. A Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais investiga dois casos de raiva em humanos. Na área rural de Bertópolis, próxima com a fronteira do estado da Bahia, notificado nos dias 17 e 21 de abril, a notificação são de duas crianças, uma de 5 anos e outra de 11, na qual amostras foram coletadas e enviadas para exame laboratorial, comprovando sintomas clínicos de raiva, através de mordida ou arranhão de morcegos. A criança de 5 anos faleceu no mesmo dia sem apresentar sintomas e a menina de 11 permanece internada no hospital da região, em observação com sintomas de dor de cabeça e febre, e sua condição continua estável. Raiva é uma doença causada por vírus que ataca mamíferos, inclusive humanos também. A transmissão ocorre pelo contato da saliva do animal infectado através de mordida e arranhão considerável grave. Pode evoluir a óbito em curta evolução caso chegue ao sistema nervoso central. Os animais silvetres que transmitem raiva são raposas, guaxinins, primatas e, principalmente morcegos. Foto. Reprodução P.A. Os sintomas da raiva humana se manifestam através de mudança de humor, alterações à sensibilidade, perturbação do sono, formigamento, inquietação, queimação e dor no local da mordida, com agravamento do quadro alucinações e febre podem aparecer. Segundo a secretaria, neste ano foram confirmados dois casos da doença. O primeiro paciente, de 12 anos, faleceu no dia 4 de abril e o segundo, notificado no dia seguinte de mesma idade. Permanece internado na unidade de terapia intensiva, UTI, ambos indígenas, Machacali, com histórico de exposição a morcegos infectados. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais reitera a investigação epidemiológica dos casos e apoia as medidas de prevenção e controle da doença, fornecendo vacina e soro antirrábico humano, e além de vacinas para os animais domésticos, gatos e cães, na zona rural do município. De acordo com o Ministério, em 2021, foi confirmado o caso de raiva humana no município de Chapadinha, no Maranhão, mas, o paciente teria entrado em contato com uma raposa infectada e contraiu a doença. Foto destaque. Paciente segue internada na UTI do Hospital Infantil João Paulo II. Reprodução, deixe um comentário.